Ei, você estudante que deseja fazer a prova da UAB, mas tem dúvida se estar apto, eu posso te explicar. Eu sou a professora Rafaela Nóbrega, faço parte aqui do GRAM, e se você está no seu último ano da graduação ou nos seus dois últimos semestres, você está apto a realizar o exame. Então você sabe, se você quer ser aprovado, sou aqui no GRAM com os melhores professores do país. Vem ser GRAM. Se você gostou dessa informação, curta, clique e compartilhe.